Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. É um prazer enorme estar aqui com você. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, coloca aqui no comentário que a gente tem informação importantíssima aqui pra você. Pessoal, vocês sabem muito bem dessa nossa luta, tá? Por várias pautas, vários projetos que nós apresentamos aos deputados, que eles propuseram como autores em prol dos aposentados, pensionistas, pessoas idosas, pessoas com deficiência. E nesse começo de ano, duas pautas são a cabeça de chave, são os pontos principais que nós estamos brigando. Uma delas é o 14º salário para pagamento até março, para que não ocorra o adiantamento do 13º salário. E outra delas é a margem dos consignados, uma vez que, de acordo com a lei 14.131, a margem ficou negativa. Houve o aumento do salário mínimo, vocês todos estão ricos com esse aumento mirabolante, gigantesco, ironias à parte. Mas o fato é que essa margem aberta, esse salário aumentado, criaria uma margem para você. E essa margem poderia te liberar de R$ 1.600 a R$ 9.000 com uma linha de créditos mais baixa, que é a margem dos consignados. Porque você não tem que se socorrer a um agiota, a um empréstimo pessoal, alguma coisa nesse sentido. Então, a nossa batalha continua principalmente sobre essas duas pautas. Só que aí, no tocante ao 14º salário, no tocante à falta de dinheiro que o aposentado passa, o governo, por dois anos consecutivos, fez o adiantamento do 13º salário. Duas vezes, ano de 2020 foi em março e ano de 2021 foi em abril. O fato é que, para que ocorresse o adiantamento de abril, nós nos mobilizamos muito. Nós tivemos várias reuniões dentro do Ministério da Economia, dentro do INSS, inclusive com o presidente Bolsonaro, o deputado Ricardo Silva, foi quem chegou até o Bolsonaro, demonstrou esse pleito e a necessidade de antecipação do 13º salário. Só que, nessa época, a gente estava num período caótico da pandemia. Não havia previsão do 14º para março, como há agora. Então, é aí que muda agora esse cenário. Vem cá. Essa semana, o nosso parceiro de luta, de batalha, o Ricardo Silva, esteve com o presidente do INSS. Para quem não sabe, não é o Leonardo Rolim, que já esteve no canal várias vezes. Hoje, o presidente do INSS é o José Carlos, esse senhor aqui. E o Ricardo Silva postou o seguinte, aqui, com o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, não deixarei um segundo de lutar pelos aposentados e pensionistas, pelas pessoas idosas. Vamos abrir diálogo com todas as forças vivas do Brasil. Uma coisa muito importante que o Ricardo colocou aqui é, vamos abrir diálogo. Muitas pessoas pensam que eu faço oposição ao Bolsonaro, de forma alguma. Eu me oponho quando ele se opõe ao aposentado. Eu dialogo quando ele dialoga com o aposentado. E eu apoio quando ele apoia o aposentado. Mas, essa conversa com o presidente do INSS foi proveitosa. Ele se mostrou um cara aberto ao diálogo. Ele se mostrou um cara bem ávido às questões do INSS, até mais proativo. E foi boa a conversa. Dentro dessa conversa, um dos pontos foi, E aí, José Carlos? E aí, presidente do INSS? Vai ter antecipação esse ano? Porque nós não queremos antecipação. Nós queremos o 14º salário. A resposta dele foi a seguinte. Olha, isso o Ricardo Silva, logo depois da reunião, ele já me ligou e relatou os fatos. Logo depois que ele me narrou isso, ele disse o seguinte. Olha, o José Carlos falou o seguinte. Não há, por parte do INSS ou por parte do governo, qualquer previsão de 14º salário. Isso a gente já sabia, que por parte do governo, não há um interesse do pagamento do 14º salário. Então, ele falou, olha, não há essa previsão, essa projeção. O que eles chamam de nota de empenho ou qualquer provisão de pagamento, data prévia, não tem nada liberado do 14º. Ou seja, a gente sabe que não vai vir por medida provisória, não vem nesse sentido. Mas, também, não há que se falar em antecipação do 13º para esse ano. A ideia inicial é que não exista antecipação do 13º para esse ano. E isso é bom, porque nós lutaremos pelo 14º. Nós lutaremos pelo 14º. A única questão que foi colocada à prova foi a seguinte. Olha, a única preocupação é essa tal de Ômicron aí, que está chegando. Aí, a depender do que aconteça, pode ser que o governo tenha que tomar alguma atitude. E a ideia é, governo, se você tiver que tomar uma atitude, que seja o 14º e não o 13º. Deixa o 13º no momento certo, na época certa, de acordo com o decreto. O que pouca gente sabe é que existe um decreto. Essa matéria aqui, eu vou até deixar aqui para vocês, de um jornal chamado MediaMax. Eu achei interessante. O título é o seguinte. O INSS tem data de pagamento do 13º e já está confirmada para 2022. Muitas pessoas estão criticando o fato de falar, ah, não tem nada confirmado para 2022. É mentira. Tem sim, tá? Para quem não sabe, tem o decreto 10.410 que já estabeleceu isso, tá? Então, para quem quiser, eu vou deixar o link da matéria aqui. O que o decreto 10.410 fala aqui sobre antecipação do 13º? Todo ano, o governo tinha que editar um decreto prevendo as datas para o 13º. Porque a regra de pagamento, novembro e dezembro ou dezembro. Então, todo ano ele fazia uma regra antecipando para agosto e outra parcela para dezembro. Para resumir isso, o governo federal, em 2019, ainda antes de começar a pandemia, viu? Editou esse decreto e esse decreto, ele é bem claro, bem específico. A data de pagamento do 13º salário é em agosto de cada ano e em novembro de cada ano. Então, se continuar como está e eu espero que continue como está, o pagamento será realizado do 13º. Em agosto, a primeira parcela, que equivale a metade do que você recebe. E em novembro, a segunda parcela, que equivale a metade do que você recebe. Vai derramar o dinheiro do 13º proporcionalmente para você e isso é bom, tá? Isso é bom porque na forma que está, eu sei que você vai precisar de dinheiro. Eu sei que o final do ano é complicado e em novembro você já consegue fazer uma projeção, uma organização para dezembro, tá? Fica mais fácil. Então, qual que é o plano, qual que é o cenário perfeito para o aposentado e pensionista? É o seguinte, 14º em março, com parcela única no valor de um a dois salários mínimos. E o 13º em agosto, equivalente a metade do que você ganha. E a outra parcela do 13º em novembro, equivalente a metade do que você ganha. Esse é o cenário ideal para o aposentado e pensionista. Combinado? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, coloca aí nos comentários aí. Eu faço parte dessa luta, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.